Sob o ponto de vista pessoal, como foi perguntar, o gasto mais difícil, sem dúvida, é a água para beber. Até mesmo porque, sob o ponto de vista de saúde, há todo um incentivo para que se beba mais a água todo dia. Então a água para beber, em termos de sociedade e individuais, é o uso mais nobre da água e, portanto, o mais difícil de reduzir. A água para beber. Acontece que a água potável que chega nas nossas residências, ela tem inúmeros outros fins, na cozinha, na higiene, no vaso sanitário, na lavagem de roupas, jardins, etc. Aí sim, nós podemos reduzir e usar de forma consciente essa água. Os próprios equipamentos nas nossas residências podem ser colocados aqueles que tenham alguns controladores, inclusive, de uso. Fala-se muito hoje na questão de se utilizar uma água tratada potável para a descarga do vaso sanitário. Várias propostas de se ter mais de um ciclo de água nas nossas residências. Mas mais importante, talvez, do que isso, numa escala maior, é a questão de rever como é que se usa a água na agricultura, que é a maior utilização de água que se tem. Como se pode produzir uma mesma saca de arroz com menos utilização de água? Na questão da indústria, como é que para criar um determinado produto se consegue reutilizar no processo industrial essa água? Enfim, existem inúmeras alternativas neste sentido.